Música Neste feriadão de carnaval na Praia de Torres vai ocorrer a Feira da Agroindústria Familiar. Confira a entrevista de Ricardo Fritti da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo que vai falar mais sobre o evento. Nesta feira iremos ter a participação de agroindústrias familiares com produção ecológica. Irão participar 40 agroindústrias e uma cozinha da agricultura familiar. As agroindústrias vão trazer o melhor salame do Brasil nesta feira. O Rio Grande do Sul produz o melhor salame do Brasil. Queijo de altíssima qualidade. Iremos ter também aquela geleia feita num tachinho pequeno que traz o sabor verdadeiro do morango, o aroma do morango. Iremos ter vinhos, sucos, sucos da Serra Gaúcha. Iremos ter conservas dos mais diversos legumes. Também a cozinha vai oferecer uma cuca e um pão quentinho para o consumidor. Iremos ter uma praça de alimentação onde o consumidor da feira pode descansar, fazer um almoço, num prato típico da agroindústria familiar, do interior, do campo. Produtos de altíssima qualidade estarão sendo oferecidos na Prainha de Torres a todos os consumidores, a todos os veranistas que estiverem na praia neste final de semana de carnaval.